Passarinho O mundo já está pequeno Para tanta ingratidão No peito de quem eu amo Não existe coração Esta noite eu não dormi Meus olhos não tinha sonho A noite inteira pensando Meu amor tem outro dono Passarinho perde a pena O peixe perde a escama Eu estou perdendo o tempo Amando quem não me ama Eu estou perdendo o tempo Amando quem não me ama A semente da esperança Eu plantei mas não voltou A paixão que eu não plantei Já deu flor e carregou Esta vida que eu levo É uma vida traiçoeira Tive um dia de alegria Só tristeza a vida inteira Passarinho perde a pena O peixe perde a escama Eu estou perdendo o tempo Amando quem não me ama Eu estou perdendo o tempo Amando quem não me ama Eu estou perdendo o tempo Amando quem não me ama Eu estou perdendo o tempo Eu estou perdendo o tempo Amando quem não me ama Amando quem não me ama